Muito boa noite a todos que nos assistem em mais esse comentário. Hoje nós vamos falar um pouquinho para você sobre o poder da agulha. Claro que seria iminente nós traçarmos uma questão básica sobre o coronavírus. Ou de repente se nós voltar mais o nosso pensamento para a pecuária do nosso Rio Grande do Sul, falar sobre a febre afetosa. Pois bem, a vacinação do coronavírus avançando, cidades com a metade da população ou mais já atingindo pelo menos a primeira dose e a febre afetosa sendo abolida aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Mas então por que falar no poder da vacinação ou das agulhas? Bom, mais uma vez os nossos rebanhos e nossos animais de estimação terão de ser submetidos a pelo menos duas agulhadas. É, duas agulhadas ou duas injeções vacinas, se vocês preferirem. Porque o nosso estado, em especial Lagoa Vermelha também, começam a manifestar focos de raiva, raiva herbívora. O pessoal começaram a avaliar que os seus animais apresentavam alguns sintomas que não eram muito comuns. Alguns até confundiram com fraqueza e esses animais, bovinos principalmente, vieram a óbito. Ainda bem que nós temos um sistema que funciona e rapidamente começaram a coletar material para exames. E aqui em Lagoa Vermelha, várias cidades, se eu não me engano, 17 cidades do nosso estado apresentaram a raiva herbívora. E por que a preocupação e por que nós falar de vacina? Bom, uma simples vacinação e revacinação com 21 a 30 dias após dá total segurança, ou quase total, porque vacina nenhuma é 100% eficaz, mas dá essa segurança aos seus animais e, em especial, a vocês. Por que? É uma zoonose. Ela é uma doença que pode contaminar nós seres humanos e é letal. Ela é fatal. É uma doença muito preocupante em ponto de vista de saúde humana, por caso que dificilmente uma pessoa contaminada com a raiva vai conseguir dar a volta nesse quadro. E por que a gente se preocupa com isso? Porque esses animais são do convívio diário com os seus donos. Vacas de leite, equinos, os próprios cães e gatos podem ser, sim, mordidos e sugados por morcegos que contaminam-se, contaminam-se com esse vírus. Bom, uma vez o morcego contaminado, ele perde toda a regularidade dos seus hábitos. Os morcegos que voariam somente na volta das suas furnas, dos seus locais, começam a viajar muitos e muitos quilômetros em virtude dessa desorientação. E podem atingir outros animais. Consequentemente, outro morcego vai morder, vai se contaminar e, assim, pode vir até nossos cães e gatos ou até mesmo o homem se contaminar com a saliva desses animais que são acometidos como bovinos e equinos. E, repito, essa enfermidade é muito letal. É totalmente fatal. Não pode o homem se contaminar porque, caso contrário, dificilmente ele vai conseguir reverter esse quadro. Porém, a sorte nossa é que nós temos vacinas para os animais domésticos, temos vacinas para os herbívoros e basta você fazer essa dose e revacinar após os 21, 30 dias. Ah, e a vacina para o ser humano? Bom, a vacina para o ser humano, antes tempo, era disponibilizada somente para profissionais que atuavam nesta área. E, ultimamente, ela era muito difícil de ser encontrada. Ela não é uma vacina que tem grande disponibilidade. Porém, em vários anos para cá, até se disponibilizam para alguns profissionais que atuam diretamente com essa enfermidade. Então, não adianta o pessoal, a população em geral, procurar essa vacina porque não vão encontrá-la. Vão encontrar, sim, para nós proteger os nossos animais, tanto cavalo, boi, vaca, né? Quanto os cachorros e também os gatinhos. Aí tem vacina para nós proteger todos eles, tá certo? Bom, o que a gente deve fazer? Animais sugados, ou seja, com sangue escorrendo geralmente no pescoço, devem ser comunicados à inspetoria veterinária. Em especial, se vocês, na sua propriedade, tiver alguma furna, ou pinheiro, ou árvore oca, ou algum local que esses morcegos morem dentro deles. Oriente, avisem a secretaria, porque só assim eles vão poder ir lá fazer essa manutenção ou esse monitoramento e nós vamos conseguir controlar essa enfermidade que é fatal. Relatos de antestempos falam que, quando atingido, na penúltima vez, o nosso estado, foi uma verdadeira devassa aqui nesses mesmos campos nossos, na população de bovinos. Então, proteja-se da forma que conseguir, sendo protegendo o seu cão, seu gato, seu boi, seu equino, e cuide dos locais onde esses animais possam morar. Potenciais moratórios de morcego devem ser avisados também à inspetoria veterinária. Muito boa noite.